Calma, calma, calma. Eu garanto a você que está me assistindo agora que eu vou lhe ensinar um truque que vai quase que duplicar a velocidade do seu computador. O desempenho do mesmo. Pode anotar isso aí e depois você pode me cobrar nos comentários. Mas depois de assistir esse mega tutorial. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Saido Digital, meu nobre. E melhor é você poder ter essa máquina na sua casa ou 6 conto. Esse PC da 16ª geração, ou seja, um PC bem atual. 13ª geração. Falando aqui um pouco mais devagar, né? RTX 4060, memória RAM DDR4, no caso de 6 GB, NVMe e esse lindo Watercooler com a refrigeração incrível que é até média temperatura. Olha esse gabinete. O link vai estar para você no primeiro comentário fixado, assim como também a promoção da Caspers que está dando R$12.000 em premiação. Basta você comprar qualquer antivírus, a versão Standard Plus ou versão Premium que você vai concorrer a R$12.000 em premiação. Utilize o nosso cupom de desconto, você já tem 50% com o nosso link que vai estar na descrição do vídeo para você. 50%. Utilizou o nosso cupom? Você vai ter ainda mais desconto para você na versão Premium, qualquer versão que você comprar. Comprou, finalizou, pagou, você vai receber no seu e-mail, tá? Você vai receber no seu e-mail um número para participar dessa incrível promoção aqui da Caspersky e o Kabum. Show? O que eu vou ensinar para você aqui realmente, de fato, vai quase duplicar a capacidade de desempenho da sua máquina com respeito à memória RAM, que praticamente tudo passa por ela. Olha isso aqui, esse aqui é meu PC, 16 GB de RAM DDR4. Tem algo errado aqui? Tem. Infelizmente, por causa desse erro que muita gente comete, eu não saber, não é nenhum erro, de não saber desse truque, faz com que o seu PC fique lento. É isso mesmo, fique lento. Tá vendo aqui, velocidade? 21,33? Pois é. Infelizmente, muita gente não sabe que lá na placa-mãe você pode aumentar isso aqui para uma velocidade muito maior de barramento da memória e automaticamente você vai ganhar mais desempenho. É isso. Muita gente não sabe. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tá aqui, ó. 21,33. Grave essa informação. Eu vou reiniciar o meu computador para você ver como você pode alterar isso na BIOS do seu PC. Primeira coisa que você precisa saber é, a sua placa-mãe precisa dar suporte, tá? Olha só o print aqui na tela para você. A minha placa-mãe dá suporte a velocidade até 2666, certo? A minha placa-mãe dá suporte. Outra coisa que você precisa saber é que o processador também precisa dar suporte, né? Você pesquisa no Google. Coloca a informação da placa-mãe, ó. H, tal, tal, gigabyte, ASUS, né? MSI, ASRock. Coloca o nome da placa-mãe e verifica lá em especificações a questão de uma RAM. Até qual frequência ela consegue atender ou funcionar. Isso aqui é de boa, tá? Outra coisa é o processador. Também na guia de especificação no site da Intel, você consegue ver. Colocando o modelo do seu processador, você vai conseguir ver até quanto ele suporta em frequência. Daí, sabendo disso ou dessas informações, claro, você também precisa ter a memória RAM que dá suporte a outras frequências, tá? Aí você compra a memória RAM que seja 2133. 2333, se ela for 2133, você não pode fazer nada. Mas muita gente compra a memória RAM com a frequência de 3200 MHz, tá? Ou inferior um pouco, 2666. E ela compra ali, ela não sabe disso. Não sabe que na placa-mãe você precisa ativar essa função Extra Memory Profile. Ou, nesse caso, XMP. Procure essa informação na sua placa-mãe, que varia de placa-mãe para a placa-mãe, tá bom? Aí você vem aqui, ó. No caso, o meu está desabilitado. Vou colocar Profile 1 e observe o seguinte. Observe que, automaticamente, ele já mudou a frequência da memória RAM aqui, ó. Seguindo as frequências que tem de DR4, por exemplo, ó. 2133, 2200, aí vai indo aqui, certo? A minha estava nessa 2133. Observe o seguinte aqui. A minha placa-mãe dá suporte até a 2666, certo? Então, tem as outras aqui também frequências que você poderia comprar no Mercado Livre, em qualquer outro local. Mas o fato é, agora ela está correta. Só com isso aqui, minha memória RAM vai trabalhar muito melhor com o sistema Windows. Vai dar um up na minha máquina. Beleza? E agora eu vou reiniciar o PC aqui. Vou salvar as configurações e vou reiniciar o computador. Você também pode criar um perfil seu. Sem modificar, você pode criar o seu próprio perfil. A placa-mãe dá suporte para isso aí também. Você cria sem modificar aqui. Aí você vem e salva. Ele vai reiniciar o computador, tá? Vai reiniciar, vai demorar um pouco ligar novamente, porque ele vai reconhecer toda a frequência novamente. Assume a memória dando frequência. Vai dar certo. Se não, ele vai deixar normal. Demora um pouquinho para iniciar. Iniciou. Pronto. Já deu certo aqui. Ele reconheceu essa nova frequência. E agora vai entrar o Windows agora. Só que aí, agora você vai poder ver isso no gerenciador de tarefas do Windows. Onde a sua memória RAM agora está trabalhando muito mais rápido. Entendeu? Com um clock muito melhor. Isso aqui é sensacional, cara. Ativou a latência dela completa. A latência é muito importante. E também, nesse caso, você aumentou a frequência da memória RAM no seu PC Windows. Então, isso de fato vai melhorar o desempenho da sua máquina, gente. Isso não é o que estou falando. Está aqui, ó. 26,66. Estava 21,33. Aumentou. E muito agora o desempenho do seu computador. Fechou. Está aqui, ó. Não é o que estou dizendo. Agora sim, você tem a memória RAM turbinada na sua máquina. Com o poder total dela. O sistema utilizando todo esse poder total dela. Pronto. Agora é só você simplesmente participar da nossa ação para ter um PC ainda melhor. Ou também, caso queira, participar do evento da Kaspersky e do Kabum. Está aí, cara. Você pode ganhar 12 mil reais em premiações para utilizar no site do Kabum. Ou, se preferir, 6 contos saíram digital ou esse lindo PC Gamer aqui. Fechou? Os links vão estar para você no primeiro comentário fixado. E aí? Ajudou ou não, nesse caso, você alterar esse padrão de memória RAM no seu PC? Isso, de fato, muda. Então, está aí mais uma dica para você, Saíro Digital.